Olá, eu sou a Yuka e bem-vindos ao meu canal. Hoje, eu trago a biografia de Samira pra vocês. Samira, a rosa do deserto. Na cidade de Amakra, situada no extremo leste do Grande Sai, Samira e seus pais ganhavam a vida como artistas de rua. Deixavam os espectadores fascinados e maravilhados, o que era uma alegria para Samira, mas uma preocupação para seus pais. Apesar da filha se divertir, gostariam que ela tivesse uma vida mais estável. Mas o desejo é tão inconstante quanto a chuva no deserto. Na véspera do 14º aniversário de Samira, forasteiros armados invadiram Amakra. Escondida entre as vigas de sua casa, ela viu os forasteiros invocarem o nome de um antigo mago e capturar cidadões inocentes. Muitos foram assassinados diante dos olhos dela. Samira não chorou nem gritou. Em vez disso, ferveu de raiva. Não dos assassinos, mas de si mesma, por ter se escondido. Nunca havia ficado paralisada de medo, nem mesmo ao fazer as aprovacias mais arriscadas. Nesse dia, Samira odiou-se e jurou nunca mais ficar tão amedrontada e indefesa. Mesmo feridos, Samira e seus pais conseguiram fugir para Belzun, cidade portuária sobre domínio de Noxus, com um grupo de poucas pessoas. Para os amacranos, Noxus ofereceu um porto seguro. Para Samira, Noxus abriu uma porta. Enquanto os outros refugiados encontraram conforto de uma vida tranquila, Samira estava decidida a reencontrar sua coragem. Agora, ganhava as ruas sozinha, já que seus pais, cansados e feridos, não podiam ir com ela. As apresentações artísticas não eram só um trabalho, eram o palco da sua audácia. Ela se superava a cada acrobacia, mesmo quando ninguém se dava ao trabalho de olhar. Mas isso ainda não bastava para sustentar sua família. Foi então que Samira recebeu a proposta de se alistar num bando de guerra noxiano. Atraída pela promessa de aventuras e recursos financeiros, ela aceitou. Hábil ao manejar a espada e certeira ao atirar, Samira se deleitava com seus feitos atléticos destacando-se no combate, mas pecando na disciplina. Após dois anos de treinamento, a negligência da jovem esgotou a paciência de todos os comandantes, menos de uma, a capitã Indari. E a sabotadora, Indari valorizava a audácia de Samira e ofereceu a ela um posto em seu bando particular. Uma unidade especializada em missões consideradas perigosas demais para soldados comuns. Ávida pelos perigos que a esperavam, Samira concordou sem hesitar. Abraçou de corpo e alma a cultura noxiana, encontrando força e estilo próprios em meio a tiroteias letais e lutas de espadas alucinantes. Nas horas vagas, divertia a família com histórias sobre suas tatuagens, que representavam suas façanhas mais notáveis. Para ela, o mais importante era o desafio de transformar perigo em diversão, prosperando no risco constante que fazia sentir-se viva de verdade. Sob as ordens da capital, a unidade de Indari invadiu as planícies de Rokundi, enviada para reprimir um levante de separatistas. Enquanto o bando de guerra localizava o reduto inimigo para abordar o líder rebelde, a fortaleza explodiu. Samira mergulhou no caos quando a estrutura desmoronou, tendo o olho direito gravemente ferido. Não ficou amedrontada nem indefesa, nem perdeu tempo. Resgatou Indari que sofrera ferimentos ainda mais graves. A capitã não conseguia mais mexer as pernas. Frustrada por seu fracasso como líder, Indari dispensou a unidade depois que os sobreviventes voltaram. Dispensada e sem nenhuma outra oportunidade que despertasse seu interesse, Samira voltou para Belzun, mas não conseguiria mais aguentar o estilo de vida que teria por lá. Samira voltou à capital de Noxus e procurou Indari. Acreditava que sua antiga capitã seria a única capaz de entender a sua sede de desafio e queria usar os contatos de Indari no exército e na nobreza. Propôs que as duas unissem forças numa nova parceria, com Indari trabalhando nos bastidores para encontrar missões mercenárias de alto risco para Samira. Relotante, Indari concordou, mesmo sabendo que sua antiga protegida entraria em campo sozinha e sem reforços. Samira ficou feliz como nunca. Sozinha, aceitou missões que exigiriam todo um bando de guerra e foi bem sucedida. A fama de sua valentia se espalhou por toda a parte. Samira derrotou um barão da química em combate corpo a corpo e foi a única sobrevivente em um ataque sentinense. Não havia trabalho que não concluísse. Não importava o risco. Com o apoio de Indari, até mesmo o alto comando noxiano a aceitou, reconhecendo que não havia ninguém mais capaz do que ela para cumprir as missões mais perigosas. Agora, Samira não dá o menor sinal de que pretende parar. Num dia podemos encontrá-la escalando montanhas, no outro disputando queda de braços com bandidos em tavernas lotadas, onde quer que esteja, uma única coisa é certa. Samira está sempre em busca de sua próxima grande aventura. Esta foi a biografia de Samira. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like para ativar com os amigos, se inscrevam no canal, acompanhem também as minhas outras redes sociais, e por elas está aqui na descrição. Obrigada e até a próxima.